O motorista passou mal enquanto dirigia e invadiu uma loja de motos em Toledo, no oeste do Paraná. A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o carro invade o estabelecimento. Ninguém foi atingido, já que a loja estava fechada, mas três motocicletas e também um carro acabaram danificados. As duas pessoas que estavam no carro foram socorridas pelo SEAT e levadas ao hospital aparentemente sem ferimentos. O motorista deve arcar com os prejuízos.